Senhor, deixa eu começar perguntando sobre uma matéria aí que foi discutida nessa semana no Senado e que, para muita gente, é tida como uma das pautas mais importantes do país nesse momento, que é o marco regulatório do saneamento básico. Depois de muita discussão, depois de anos de tramitação, finalmente foi aprovado, o senhor votou a favor. Queria que o senhor trouxesse para a gente, então, quais são as principais modificações, por que é tão importante esse texto que trata do saneamento básico aqui no Brasil. Senador? Então, Vitor, deixa eu colocar isso para os nossos ouvintes de uma maneira bem simples. Por favor. O projeto é um projeto extenso, ele revoga uma série de leis que regulamentavam a matéria até então, mas, basicamente, resumindo de forma didática para os nossos ouvintes, o que se vai permitir daqui para frente é que o enorme déficit que o Brasil tem na área do saneamento, só para você ter uma ideia, nós temos 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada em suas casas, nós temos 104 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgotos, nós temos 15 mil pessoas que morrem todos os anos de doenças que advêm da falta de saneamento básico, e o Brasil, embora seja a nona economia do mundo, é a centésima décima segunda no mundo em saneamento. Nós estamos no nível de países dos mais atrasados, da África e de outros. Então, finalmente, depois de anos de debate, porque a esquerda sempre se opôs a esse marco regulatório, e agora foi significativo lá no Senado, nós vencemos, depois de uma dura batalha, os que eram favoráveis às mudanças venceram, e nós vencemos por 65 votos contra 13. E 13 é exatamente o número do partido que mais se opôs a isso, que foi o PT. Aliás, quando o PT se opôs tão ferozmente ao novo marco, eu fiquei feliz, porque o fato do PT se opor a alguma coisa é sinal que vai dar certo. Assim foi com o Plano Real, assim foi com a Constituição de 1988, e com vários outros pontos que eles ficaram contra, historicamente, e que depois a história mostrou que eles estavam errados. E de novo estão errados. Porque agora nós vamos permitir que o capital privado, que as prefeituras façam concorrência, que o capital privado entre nessa área. E eu tenho certeza que vai acontecer com o saneamento algo muito semelhante que aconteceu com a telefonia brasileira. Houve um tempo, até o governo do Fernando Henrique Cardoso, que toda a telefonia no Brasil era estatal. Eram companhias estatais, dos diversos estados, que faziam a nossa telefonia. Quando houve a privatização, e naquele tempo você tem um telefone, você entrava na fila, você declarava no Imposto de Renda que era proprietário de um aparelho telefônico, de tão valioso que era, e depois da privatização, hoje só não tem telefone quem não quer. Então, o projeto é um projeto para universalizar o saneamento básico até 2033. Portanto, são 13 anos aí que nós temos pela frente. E o investimento previsto é de 600, 700 bilhões por ano. O governo federal não tem esse dinheiro, os governos estaduais estão quebrados. Então, é um ovo de colombo, porque a iniciativa privada se interessa por isso. Falei com o presidente do BNDES, tem dinheiro para financiar empresas sérias. Os juros estão baixos. Então, empresas de saneamento que abrirem capital vão ter pessoas querendo investir. Então, o momento é muito oportuno. Não só vai resolver um problema crônico do Brasil, como vai também ajudar a economia fazendo com que os empregos apareçam. milhares de empregos vão ser gerados com essas obras. Agora, vai lá para a Câmara, Paulo. Vocês vão ter que trabalhar muito na Câmara para aprovar isso. Aliás, vai não. Já veio da Câmara, já estava aprovado lá. Isso, já vai para a sanção do presidente. Já passou pela Câmara. Já passou pela Câmara. Já acabou o assunto. Só falta o presidente homologar. Exatamente. E agora, vai lá para a Câmara.